Música Podemos ver sinais do fim Na terra e no mar Doenças, fome, guerra e cor Angústia entre as nações Mas em meio a tanta aflição Começo a me alegrar Pois eu sei que se aproxima Nossa redenção Eu vou para o céu E já não demora Minha espera Logo vai terminar Decidi que sou de Jesus Pra sempre Nada poderá me abalar Nada Logo Cristo virá Eu vou para o céu É reino contra reino Nação contra nação Ao medo de maldade De ódio e traição Pois agora é o tempo de guardar Bem firme a nossa fé Da bendita esperança Da promessa de Jesus Eu vou para o céu E já não demora Minha espera Logo vai terminar E já não demora Decidi que sou de Jesus Pra sempre Nada poderá me abalar Nada Logo Cristo virá Eu vou para o céu E já não demora Eu vou para o céu E já não demora E já não demora Minha espera Minha espera Logo vai terminar Decidi que sou de Jesus Pra sempre Nada poderá me abalar Nada Logo Cristo virá Eu vou para o céu Pois Cristo virá Minha espera 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 Minha espera